Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Eu vou, tá, gente? Tá rezando pra... Gente, acabou de cair uma barreira aqui, ó. Olha lá, tá caindo, ó. Acabou de cair, ó. Eu tô vendo, eu tô vendo. Meu Deus do céu! Olha a quantidade de barro que tá descendo. Meu Deus do céu! Gente, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu tô vendo, 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 eu tô vendo Abertura